Joyeux aniversaire! Agora, a gente vai bombar nas celebrações em francês. Bienvenue à L'Incroyable Univer, avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje não é o meu aniversário e provavelmente também não é o seu. Mas se for o seu aniversário, coloque aqui nos comentários que é claro que eu vou te desejar um très, très, très joyeux aniversaire. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre celebrações. Por quê? Porque muitas vezes, quando vocês estão aprendendo francês, vocês se confundem entre algumas palavras. A gente vai ver quais são elas. Vocês costumam usar a palavra comemorar, porque vocês pensam em português e pensam comemorar o meu aniversário e vocês falam comemorar. No entanto, você sabia que a gente só usa o verbo comemorar para comemorar uma data de um evento que l'on veut se souvenir. Por exemplo, eu posso comemorar a data do 14 de juízo, a chute da Bastille. É possível comemorar essa fête. Então, uma outra possibilidade, uma outra palavra, é a palavra celebrar. Também vocês querem falar, eu vou celebrar o meu aniversário. Aí vocês pensam, tá, então eu posso usar a palavra celebrar, afinal eu poderia falar celebrar o meu aniversário. Mas, atenção, atenção, celebrar, é verdade, que a gente pode usar para mais situações. A gente pode usar para mais situações, como, por exemplo, celebrar uma fiesta, celebrar uma mesça, celebrar um mariaque, celebrar diferentes coisas. Mas, para um aniversário, eu não posso dizer celebrar um aniversário. Tá, então, Elisa, como que eu falo? Pra falar do seu aniversário, você vai simplesmente falar Fête mon anniversaire, ou fête l'anniversaire d'un ami, ou de quelqu'un de ma famille. Très bien. Então, agora você não se confunde mais. Comemorrer é para datas de eventos importantes historicamente. Celebrer para uma variedade de situações e fêter para o seu aniversário, ou aniversário de alguém que você conheça. Agora, como que eu falo? Parabéns para, por exemplo, alguém que está fazendo aniversário. Será que eu falo? Bravo? Non. Já não dizi para bravo. Bravo é a palavra que é usada quando a pessoa tem um bom resultado em alguma coisa que ela fez. Mas, se for o aniversário dela, você simplesmente vai falar E você já viu no começo desse vídeo que a música de Feliz Aniversário em francês não tem tanta graça assim. Mas é claro que a gente pode cantar ela aqui em versão acelerada. Eu sei que você quase dormiu de tanto tédio que essa música dá. Mas, voilà! Agora, você pode celebrar a vida em francês. Cette vídeo a été especialmente conçue, inventée e pensée por Uli, mon élève de francês que aime celebrar a vida. Est-ce que tu aimes celebrar a vida, Uli? Laisse-moi lá nos comentários. Deixe aqui nos comentários qual é a festa que você mais gosta na sua vida. E coloque, é claro, em francês aqui nos comentários. Esse gâteau a l'air délicieux. D'ailleurs, faltou explicar isso. Félicitação. Quando você quer dar parabéns pra alguém no sentido de que a pessoa conseguiu fazer alguma coisa muito legal, você pode falar Félicitação. Alors, Félicitação a celui que a fez esse gâteau. Je vais maintenant goûter le gâteau. Splendido. Vraiment. Bravo. Félicitação a celui que a fez seu gâteau. Hum, c'était tellement bon. Je sais que ça ne se fait pas, mais je vais devoir lécher mon assiette. Ah! Mais te falo quoi? Tu me lèches le visage? Tem coisas que vocês só vão entender se vocês assistirem ao próximo episódio. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Efec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez! Tchau! 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 Obrigado.